Eu não sei se é porque está voltando a ser ocupado o centro aqui, isso gera um ruído maior, mas está difícil de ouvir, então peço que aumente um pouquinho o som dos microfones do plenário e das tribunas. Deputado Rogério. Obrigado, presidente. Vou tentar falar mais alto para ser ouvido. Agradecer o presidente e vou fazer hoje aqui uma manifestação. Agradeço o líder Bongás pela bancada do Partido dos Trabalhadores contra a PEC 32 do desmonte, do retrocesso, porque hoje é dia de greve geral dos trabalhadores, trabalhadoras do serviço público, com o apoio do povo que precisa do serviço público no Brasil. Então agradeço ao líder Bongás essa responsabilidade e também aos líderes da oposição que junto conosco fazem essa manifestação aqui hoje no plenário da Câmara. Presidente, esta proposta de emenda constitucional 32, que o governo chama de reforma administrativa, ela é uma covardia com o povo brasileiro. E eu vou buscar mostrar esta afirmação que faço aqui da tribuna da Câmara dos Deputados. Ela é uma reforma trabalhista do serviço público. Nada tem a ver de reforma administrativa. É a privatização da prestação de serviço e a precarização do servidor público. É preciso, portanto, desconstruir alguns mitos desta tal reforma administrativa, que é o nome que o governo dá a ela. Primeiro, porque não é uma reforma. O deputado Rui Falcão faz parte comigo da comissão que analisa essa PEC especial. E ali está muito claro que o governo está desmanchando, desmontando a casa. Uma reforma é algo que você faz para melhorar, para colocar um azulejo, para melhorar uma cozinha, fazer um puxadinho porque nasceu uma criança a mais. Reforma todos nós queremos fazer, mas deforma, para destruir, desmanchar, desconstruir, que é a única palavra que esse presidente Jair Bolsonaro conhece, é outra coisa. Nós fizemos uma reforma no sistema de educação agora recente, conversava com a professora Dourinha, que foi a reforma do Fundeb, onde nós melhoramos a prestação de serviço público, melhorando o fundo do desenvolvimento e manutenção da educação básica. Isto é reforma. Mas neste caso, essa desconstrução, ela é muito clara e estão desmanchando a Constituição de 88. Prestem atenção, deputados e deputadas, servidores públicos e todos os que precisam de serviço público. O artigo 37-A, que está anexado a esta deforma administrativa, é muito claro. Ele vai dizer que todos os recursos que hoje vão para os municípios, a União, os estados, para a prestação do serviço público, poderão ir agora para empresas privadas com fins lucrativos. É pegar o dinheiro público e julgar para a empresa privada. Pior do que as OSCIPs, as PPPs, que já tem sido precarização e tem sido também um desastre para o serviço público brasileiro, que é o que acontece com as famigeradas terceirizações. Agora, Sola, é a privatização absoluta? É o dinheiro na mão da empresa privada? Isso é o artigo 37-A, que o governo coloca nessa emenda constitucional. Mas é preciso desfazer um outro mito. Eles dizem que esta PEC vai combater os marajás. Mentira! Quem ganha até 20 salários mínimos, acima de 20 salários mínimos do serviço público, é 3,2% do servidor. Quem ganha até 4 salários mínimos, que é muito pouco, são 53,1% do salário mínimo. Se somado, para quem ganha de 4 a 10, nós teremos mais de 80% dos servidores públicos. E os marajás estão fora dessa deforma administrativa. Eles não entram na PEC 32. Magistrados, deputados, procuradores, ministros, promotores, defensores, militares, carreiras típicas, essas estão fora da proposta de emenda constitucional. Ou seja, estão dentro os professores, os trabalhadores da saúde, da segurança pública, que vão somar 80% dos servidores. Um terceiro mito que é preciso ser desfeito. Dizem que tem muitos servidores públicos no Brasil. Somos em torno de 10 milhões, 10,3 milhões. 5% do povo brasileiro. No Japão, 5,9%. Que é outro país capitalista? Alemanha, 10,6%. Os Estados Unidos, 15,3% da população são dos servidores públicos. Na França, 21,4%. Para não falar da Noruega, que 30% são servidores públicos, pelo modelo social-democrata ali desenvolvido. Mas nos países capitalistas, também o número de servidores públicos é muito superior ao que temos no Brasil. Então é uma mentira que a máquina esteja inchada, que os servidores são o problema do povo brasileiro. Um quarto mito que é preciso também que a gente disfarça dessa PEC. O presidente Artulira tem dito que a PEC não atinge o servidor atual. Ela atinge o servidor atual, a não ser que ela mude. Hoje, eu quero chamar a atenção que o servidor atual, por exemplo, é atingido com a avaliação de desempenho que eles colocam agora para efeito de demissão. Demissão em massa. Se essa PEC for aprovada, no dia seguinte, esse governo Bolsonaro, que é um governo genocida, reacionário e conservador, vai mandar para cá uma medida provisória, regulamentando a avaliação de desempenho, permitindo a demissão em massa dos atuais servidores. E olha o que tem esta pérola que está aqui na PEC 32, que é o parágrafo 20 do artigo 37. É vedada a redução da jornada e da remuneração para os cargos típicos do Estado, que são só 5%. Ou seja, 95% dos servidores, Érica Cocay, poderão ter o seu salário reduzido. E o povo brasileiro, a jornada reduzida, significa reduzir a prestação de serviço da educação, reduzir a prestação de serviço da saúde, reduzir a prestação de serviço até da segurança pública. É com base nestes mitos falsos que eles sedimentaram esta tal reforma administrativa ou deforma administrativa que é esta PEC 32. Mas para poder privatizar, entregar os recursos para a iniciativa privada, que é só o que sonha Paulo Guedes, e eles já fizeram isto com a maldita reforma trabalhista no governo Temer, tirando o direito da CLT e agora com aquela medida provisória 1045. que foi aprovada aqui como um pacote injusto para os trabalhadores da iniciativa privada, querem fazer agora com o servidor público. E para poder entregar esse recurso para a iniciativa privada, para o mercado, só vale o mercado. Impressionante nesta casa, o Deus mercado, a ele é que temos que reverenciar. E o povo brasileiro? E o serviço público? E os servidores? Estes serão atingidos para que o Deus mercado, respire glorioso, serão atingidos na quebra da estabilidade, nos seus direitos, no regime jurídico único, nas demissões, nos concursos públicos, onde serão substituídos servidores por pessoas que serão indicadas como apadrinhadas, quem sabe, para fazer rachadinhas pelo Brasil afora. Isso, pessoal, é que é essa deforma administrativa. A proposta facilita o desligamento do servidor, cria cinco vínculos distintos de contratações, inclusive para os servidores da segurança pública. Aqueles parlamentares que defendem aqui a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar, fiquem do nosso lado, porque o povo está atento ao voto de cada um dos parlamentares, incentiva instrumentos de cooperação com a iniciativa privada, privatização, a Previdência, porque Rui Falcão me lembra os servidores, passarão a não ser os 5% de carreira típica, já não mais a pertencer à Previdência Pública dos servidores, e terão, portanto, mais prejuízo depois da deforma da Previdência. Mas amplia o poder do Executivo de extinguir e transformar cargos, órgãos, autarquias e funções. O presidente conservador, reacionário, genocida, poderá, por exemplo, numa canetada, acabar com uma universidade e substituí-la por universidade privada e cobrar ali o preço que aquele estudante negro, pobre, não pode pagar. E possibilita a retirada de direitos benefícios. Eu vou terminando, presidente, para dizer o seguinte. Hoje é um dia importante. Este ato que nós fazemos aqui é a repercussão dos atos que estão nas ruas. Muitos foram feitos pela manhã, nós participamos aqui do ato em Brasília, e muitos outros estão sendo feitos nos estados. Os servidores estão de olho no voto de cada um de nós. E eles têm o direito de se manifestar e de dizer ao povo que quem votar a favor dessa deforma administrativa e dessa PEC 32 não merece voltar para cá do ponto de vista da defesa dos direitos do serviço público e da prestação de serviço. Isso é o direito da democracia. Eu espero sinceramente que não se tenha 308 votos para essa deforma administrativa. Eu espero sinceramente que a maioria dos deputados e deputadas dê uma resposta a este governo. E espero mais ainda que a gente possa estar discutindo aqui o problema da fome do povo brasileiro, que não é um problema do servidor e nem do serviço público. Que a gente possa estar discutindo aqui o problema do desemprego. Que a gente possa, enfim, estar discutindo aqui o problema do impeachment, que é um problema de governo que tem levado o Brasil a essa bagatela, a este desmanche. 7 de setembro é também um dia importante. Fora Bolsonaro! Viva o...